Claro que gostaríamos muito que a CGTP tivéssemos, como é sabido, a CGTP tem por regra não assinar os acordos. Já não assinou o acordo de médio prazo em sede de conservação social, também não assina este. O que eu gostaria de registrar é que pela primeira vez em muitos anos foi possível, entre governos e parceiros sociais, assinar não só um acordo de médio prazo para o setor privado, mas também um acordo plurianual de valorização salarial e das carreiras no setor público. Atribui particular importância ao facto de haver um acordo sobre as carreiras gerais da administração pública, que são aquelas carreiras que ao longo dos anos têm ficado para trás nas progressões que as várias carreiras especiais têm conseguido.